Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, maravilhosamente. Agora são 18 horas, né? É o horário oficial da nossa oração de quebra de maldição, com a leitura dos salmos poderosos, salmos 91, você vai ler comigo em voz alta, e certamente Deus vai te abençoar, tá bom? Peço a você que compartilhe aí, tá? Nas redes, no WhatsApp, e me segue aí nas plataformas, e se inscreve no canal, tocando no sininho também, na palavra todas, pra você receber as orações diárias que são colocadas aqui no canal de bênçãos. Hoje é segunda-feira, na quarta-feira teremos o jejum coletivo de Josafá, poderoso jejum de Josafá. Depois você leia lá em Segundo Crônicas, capítulo 20, pra você ver qual foi o resultado do jejum de Josafá mediante um inimigo muito poderoso. Deus honrou ele naquele jejum e vai honrar você também. Eu não tô querendo te convencer não, tô te mostrando por fatos e argumentos que há problemas na vida que só se resolve com o jejum, tá bom? Quarta-feira, juntos, no jejum coletivo, nós vamos abençoar a nossa própria vida, a vida de muitos, e vamos mudar a nossa história, tá? Lembrando que aqueles que vão honrar a Deus no jejum, o voto é R$12,00. Lembrando, é, as 12 horas nós vamos ficar de jejum, tá? Pra abençoar a obra do Senhor Jesus, tá? R$12,00 é pouco, perto de tudo que Deus tem feito na sua vida, não é verdade? Mas somado a tantas pessoas ajuda muito a obra. Salmos 40, rapidamente ele fala assim no versículo 4, ó. Bem-aventurado homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira. Sabe o que é afeiçoado? Quer dizer, aqueles que gostam da mentira, né? Tem prazer na mentira. São muitos, infelizmente, infelizmente, são muitos aqueles que tem prazer em mentir, e estão sempre mentindo, e essa palavra maldita não sai da boca deles, né? E aos arrogantes, aqueles orgulhosos, que se sentem melhores que as pessoas, acham que tudo se compra com dinheiro, estão sempre de nariz empinado. Mas não para por aí. Ele fala assim também, ó. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado, e também os teus designos para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Que maravilha, hein? Ninguém, todas as religiões deveriam saber disso, né? Ninguém se iguala a ele. O que ele faz, ninguém faz. O que o homem faz, ele faz de olho fechado. Vou dizer assim, tá? E quisera eu anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que maravilha, né, gente? As bênçãos de Deus são tão grandes, são tão maravilhosas, que ninguém consegue contar. A Bíblia diz, se pudéssemos colocar em livros, todos os feitos de Deus, nem todos os livros do planeta seriam suficientes para amortar os milagres que Deus tem feito. Imagina o que ele vai fazer na sua vida, tá? Se firma, não tenha medo. Fica firme, porque Deus vai te honrar. Não desista, levanta essa cabeça. Segue em frente, porque muitos são os feitos de Deus na sua vida. Tá bom? Recebe essa palavra? Tá bom. Então, coloca no Salmos 91, junto comigo, vamos lá. Em voz alta, diz assim, ó. O que habita nos esconderige do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue sua água e ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra agora toda maldição, Senhor. Tudo aquilo que travou, parou, fez a vida dessa pessoa andar para trás, meu Deus. De um momento, de uma hora para outra, a vida dela simplesmente virou de ponta cabeça. Claro que isso é espiritual. Maldição, obra de bruxaria, macumba, magia negra. Senhor, vai à nossa frente. Que esses males sejam imediatamente quebrados. Quebrados e o teu nome glorificado, porque nada, nem ninguém, pode impedir o agir do Senhor. Nós declaramos todos juntos que a maldição está quebrada. Quebrada, anulada e cancelada. Consagra o nosso copo com água. Quem beber dessa água seja curado e livre e abençoado. Consagra o nosso jejum dessa quarta-feira, o jejum coletivo. O jejum de Josafá. E abençoa poderosamente os que estão no voto de Ana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba o seu copo com água. Glória a Deus, que maravilha. Que maravilha, tá bom? Eu volto às nove da noite ao vivo. Quebrando todos os tabus, todas as muralhas na live dos milagres em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe poderosamente. Se precisar de mim, é só chamar. Fica com Deus. Quarta-feira, jejum coletivo de Josafá.